Olá, internauta! Esse aqui é o Panelaço. Envia pra gente a sua reclamação que a gente vai correr atrás de uma resposta pro seu problema. E aí, tá faltando o que pra resolver? E a superleitora Susa reclama dos atrasos dos ônibus da linha 7110 Betânia Riacho, na região metropolitana da capital. Ela conta que chega a esperar mais de 40 minutos pelo coletivo no bairro Betânia pra poder chegar à escola. A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, a CETOP, informou que vai acionar o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, para averiguar o descumprimento do quadro de horários da linha 7110, que deveria ter intervalos de 10 a 15 minutos. Sugestões ou reclamações sobre as linhas de ônibus podem ser enviadas ao DR pelo e-mail atendimento.dr.mg.gov.br ou pelo telefone 155, opção 6. A Gisele quer soluções para a falta da rede de água no bairro Vale Bom Jesus, em Esmeraldas. Ela relata que o problema é antigo e já foi publicado, inclusive, no Panelaço. Na ocasião, a Copasa pediu 30 dias para solucionar a demanda, mas, segundo a Gisele, o prazo expirou e, até o momento, o bairro continua sem água encanada. Desta vez, a Copasa informou que, por problemas técnicos, as obras não se iniciaram no prazo previsto. O órgão e a Prefeitura de Esmeraldas irão se reunir ainda neste mês para tratar do início da implantação da rede de distribuição de água no Vale Bom Jesus. Claudinei Vitorino dos Santos desapareceu em 20 de agosto deste ano. Ele tem 31 anos e foi visto pela última vez em Belo Horizonte. Se alguém tiver informações sobre o Claudinei, favore entrar em contato com a divisão de referência da pessoa desaparecida pelo telefone 0800-2828-197. Deu na TV do Panelaço, a leitora Marli Ferreira entrou em contato com o Super Notícia para reclamar do trânsito intenso na Avenida Belo Horizonte, no bairro Jardim Teresópolis, em Betim. A equipe do Panelaço foi conferir de perto essa situação. Assista comigo! Essa rua aqui está muito complicada, que ela é mão dupla. Eu acho que ela deveria ser de mão só. Por quê? Aqui tem muito engarrafamentos, né? A gente sai de serviço, leva 40, 50 minutos para chegar em casa. Engarrafamento sempre tem problema, né? Então eles estão esquecendo de olhar mais para a população com relação ao meio de transporte, que é bem ruim. A Prefeitura de Betim, por meio da Transbetim, informou que o projeto de sinalização viária para a Avenida Belo Horizonte já está em fase de conclusão e que a intenção da empresa é melhorar a fluidez do trânsito na via, além de garantir mais segurança aos pedestres. E aí, internauta, gostou do programa de hoje? É muito fácil participar. É só enviar um e-mail aqui para a equipe do Super, panelaco, arroba supernoticia.com.br, que pode ter certeza que a gente não vai deixar o seu questionamento sem uma resposta. Eu te espero na semana que vem. Até lá! Tchau!